Vai lá, baixa, cadastra, três dias grátis, você pode usar o serviço deles sem precisar da internet. Caralho! Eu tô muito chupado, a verdade é essa. Até minha mãe fala hoje, minha mãe é mineraça, saca. Mas sua mãe perdeu o sotaque? Perdeu um pouco, perdeu um pouco quase o trabalho, né, mano? Mas ela quer voltar ou todo mundo de agora já tá gostando de ficar lá mesmo? Cara, a minha mãe não tem pretensões em voltar, a gente não tem muita pretensão em voltar lá. Você lembra uma ideia que eu troquei com você há muito tempo? Lembro. Que a gente saiu de BH meio que fugido, né, mano? Tipo assim, numa situação de desespero e de fuga mesmo, tá ligado? Agora que meu avô faleceu ano passado. Mas a gente saiu tipo, de um jeito assim, nunca mais quero voltar aqui. Mas por causa dos traumas da minha família lá, as confusões, as brigas e tal. E minha mãe estabilizou cabuloso, meu. Mas a família é de boa hoje, todo mundo troca ideia, tipo. É, família é de boa, tranquilo. Eu falo assim, se fazer uma festa, a família vai, troca ideia. Todo mundo, tipo assim, a galera dos meus primos, nós é mais colado, tá ligado? Pra você ver, meu primo Gui, meu primo Luiz, esses moleque... Mas os meninos moram lá em Brasília? Eles estão sempre lá, velho. Não, eles sempre, no final do ano, todos os meus primos vão lá pra cá. É porque eu já fiz muito show que nem você tava e que os caras tava, né? É, eles vão em todos os shows, tem uma tropa. Eles vão no show da Cíntia e é papo que eu tenho, tipo assim, uns três primos de sangue e os outros primos são primos desses caras e como eu não tinha pai, eu sempre tava na casa de alguém que tinha da família, né? Então eu ia pra casa desses primos e pedia a bênção pro pai do cara e foi virando tio, foi virando tio. Hoje eu tenho aproximadamente uns 85 primos que eu vivi. Que eu vivi com os caras. Posso falar o nome de todo mundo aqui, velho. É, tabuloso. E tipo, isso foi foda, mano. Me deixou fortão, vou fazer show em BH. Tem um rapaziada. Eu nunca levei segurança pra fazer show em nenhum lugar, mano. Mas em BH, mano, é tipo surreal. Muita rapaziada. Muita rapaziada. Tem uma foto, depois eu vou procurar, tem uma foto da gente lá no camarim lá. Meus primos são tudo negão, mano. Tem um primo branco, que é o Juan. Meus primos são tudo negão, mal encarado, tipo, é nóis, Renato, caralho. Tá ligado? Então soma muito, assim, tipo, papo reto mesmo. Eu acho que esse bagulho de família, mano, tem... Eu ando com a tropinha também. Não, vocês andam com um bode violento, vocês já pegaram nós na casinha aí, eu e Nadinho uma vez. Andando. Eu lembrei. Eu tava voltando do show, nós mandamos parar, vamos parar, vamos pegar esses caras. No meio do mato. Passando no clube, assim, ó. Lá em Brasília, não foi? Foi. Na nossa quebrada ainda. Foi, mas lá em Brasília, o bonde é eu e Nadinho mesmo. Nossa, o bonde é sinistro, só pra ele tomar o encarado também. Sim, é da hora. Mas eles falam mal encarado, mas é bonito, nós é bonito, né? Nós é bem encarado, mas é mal encarado quando nós olha pro cara e encara ele, assim, Fala, filho da puta. Obrigado. Obrigado.